Lembra da frase de São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece? Pois é, ela é muito mais sobre permanecer naquele que nos fortalece no momento da fraqueza do que ficar exibindo poderes e forças. Muitos vão dizer que você não pode, e não pode mesmo. É da natureza humana não poder tudo, mas muita coisa você pode. Basta fazer um esforço, desenvolver o dom, e à custa de muito empenho, dedicação, você chega lá. Lembra da frase de São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece? Pois é, ela é muito mais sobre permanecer naquele que nos fortalece no momento da fraqueza do que ficar exibindo poderes e forças. Veja bem, o que você não pode é cair no discurso falso, enganador, de que você é capaz de realizar tudo o que você quiser. Não, essa teoria é tão rasa quanto uma lâmina d'água. E geralmente, ela é exaustivamente repetida por pessoas que são tão limitadas quanto eu, quanto você. No fundo, no fundo, elas também sabem que a frase é mentirosa, mas repetem porque estão motivadas por razões que nós conhecemos bem. Cuidado com essa positividade tóxica, pois ela está adoecendo muitas pessoas. Reconheça as suas possibilidades, mas também os seus limites. E sabendo quem você é, trabalhe para despertar o melhor que é em si.